Ok, Paulo, conta-me o projeto, como é que nasceu o projeto do restaurante O Maia. Como nasceu? Olha, está como se estivesse a falar com o Guilherme, como se estivesse a falar com o... E a Troma? Vai a voltar, porque o projeto é uma ideia que já vem da Alcunçada Nesta parte, porque, como se estivesse a falar com o projeto, eu já estou ao seu projeto, e tem que ser um projeto de proteção. Eu sou até o projeto de proteção. E mesmo que ele se envolveu o projeto de proteção para a gente. Agora, eu sou um projeto de proteção. 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 Então, eu tenho que agradecer que ele tem a atenção. que não só conhecemos, mas que foi importante esse é o projeto. Nós já criamos há muito tempo para fazermos este tipo de cozinha, que é uma cozinha de inspiração asiática, e vamos tentar ao longo do tempo, mais um projeto acabado, um projeto de evolução, e nós ao longo do tempo vamos tentar fazer uma cozinha asiática, sem disfarçar-nos, sem manipular-nos pelas ervas possíveis, mas ser pais autênticos possíveis, mas de certa maneira não é o nosso uso alguma, deixar de ser, não identificarmos como é que ser talandês, como sendo chinês, como sendo coreano, japonês, mas que sejam pratos que nos digam alguma coisa, que nós sentimos, que temos almas esses pratos, assim que conseguimos transmitir-nos aos nossos clientes. E pode-se fazer um restaurante de fusão? Fusão é uma palavra que não sou extremamente. Fusão, acho que a gente me diz que as pessoas com compensação de fusão, compensam com fusão. E acaba por ser um restaurante de uma fusão. Porque a fusão sempre existiu. A fusão, desde que teve um homem, desde que é aberto, desde que se tornou a criar a carne, começou a fazer fusão. E nós os portugueses, desde que fomos buscar as especiarias, eu tenho ido de todo lado e as misturamos. Fomos buscar no ambiente que vamos para a Índia, um ambiente que vamos para a Índia. Depois que recebemos da Índia, uma série de especiarias que não existiam, e outras que não existiam no mercado, fomos buscar as batatas, o milho, o fruto também, rodamos o feijão, o arroz, o arroz e o arroz. Vamos administrar tudo e o arroz. Todos os cantos do mundo. Portanto, nós já fazíamos a fusão há muito sérios, falamos os portugueses. Um portugueses e emoção. Quando falo em cozinha de fusão, eu acho que é uma cozinha complexa. É o rótulo, que eu não gosto de entre as tuas, mas também não gosto de ter rótulo e usar a minha comida. Se eu tiver que classificar, sempre vou ter cozinha asiática. que é a nossa inspiração, por causa de viagens, por causa de termos provado os pratos aqui em Rodinho, que sentimos necessidade de nos identificarmos, que gostamos deles. Tem alguma coisa a ver com a história por trás dele, que faça-nos sentir, nos identificarmos com eles, nesses pratos. Diga-me uma coisa. Que sabores é que uma pessoa que vem cá pela primeira vez, que sabores é que pode estar à espera? Que sabores e ambientes é que pode estar à espera de um banho? Eu assino a tua... Eu trabalho em cozinha há dois anos. A minha cozinha é sempre na cozinha de presa. As minhas mazes são de presa. E depois há uma coisa por mais ou menos dez anos, eu percebo interessado pelas outras coisas asiáticas. Eu acho que quando as pessoas vêm aqui, não encontraram o ambiente, acho que agora descontraído. é sempre nações. Portanto, muito grande, muito, muito... Não há pretensões de ser o que vivemos antes. Servimos comida honesta. Servimos comida para o nosso corpo, para o nosso sentimento. E é isso que nós oferecemos aos nossos clientes. E as pessoas vêm cá. É o que lhes pode acontecer. É ter uma viagem. É isso que nós esperamos. de certa maneira de transmitir sempre. É um leque muito grande de sabores. Nisso, nós pensamos muito sobre a chinesa e a chinesa, e a chinesa e a chinesa indiana, quando dizem que todos os elementos de qualidade podem ser fechados e identificar uma refeição. Não podem ser esquecidos. Nós não podemos dar essa importância a todos. Nem ao seu olhar. Nós podemos ir para o baço. Nós não podemos ir para o pequeno. Não podemos ir para o mar. Não podemos ir para o fim. Nós podemos dar essa proteção de si. Nós podemos ir para o fim de si. Com certeza. Ele disse uma welcome. Amém. Um lot do seu trabalho.